Sabe aquele cenário da tua vida que tanto já te fez sofrer, que tanto já te fez chorar, que já fez você pensar em desistir inúmeras vezes porque você não aguentava mais sofrer neste lugar? Descanse o teu coração porque Deus manda te dizer que uma grande festa vai acontecer exatamente nesse cenário, aleluia, e vai ser a comemoração daquela vitória tão esperada e desejada que você pediu lá naquela oração, você lembra? Deus não esqueceu, tem oração antiga sendo atendida, se você quer ter uma posse e já declara, eu recebo a minha vitória, amém?